Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Isabela Menezes, eu sou ginecologista e obstetra com especialização em ultrassonografia em ginecologia obstetrícia e medicina fetal. E a aula de hoje é sobre ultrassonografia na avaliação de DIU, né? É uma aula introdutória para quem está fazendo aí ultrassom, aprendendo a fazer ultrassom transvaginal e vai se deparar com essa situação. Então, a gente sabe que o DIU, ele é um método contraceptivo, ele faz parte do grupo de métodos, né? Reversíveis de longa duração. Então, é um método que tem alta eficácia e uma taxa de gravidez de menos de 1% ao longo de um ano de uso. Tem um amplo leque de indicações, desde pacientes que não podem fazer uso de hormônio, pacientes que nunca engravidaram, enfim. É um método excelente que tem tido um aumento aí do número de usuários nos últimos anos, né? Um método que está sendo cada vez mais indicado e utilizado. E com isso, aumenta também os desafios clínicos, né? Situações, possíveis complicações que podem acontecer com o uso do DIU e que aí o ultrassom vai ajudar bastante. Então, o DIU, ele tem diversas formas, né? Antigamente se viam outras formas, tipo DIU em S, DIU em forma de anel, mas hoje o que vocês vão encontrar por aí são DIUs que variam em próxima forma de um T, né? Então, o DIU, ele é uma armação de polietileno, né? Uma forma de volta nessa armação, pode ter um fio de cobre, que dá origem aí aos DIUs de cobre e suas variações, que são essas três fotos da direita. Ou ele pode ter envolto no seu haste, no seu eixo longitudinal, um tubo liberador de hormônio, né? Que seriam os DIUs hormonais, que seriam o Mirena, o Cailina, que são ilustrados aí com esses dois modelos coloridos da esquerda. O DIU, ele tem mais ou menos aí três centímetros de comprimento, de largura um pouco menos. E tá essas ilustrações aí pra vocês identificarem, né? Terem uma noção melhor aí do tamanho do DIU. E como que é o posicionamento ideal do DIU dentro do útero, né? Essa figura ilustrativa mostrando o posicionamento perfeito, digamos assim. Seria aquele DIU que tá no fundo do útero, que o seu eixo longitudinal tá de acordo com o eixo longitudinal do útero, né? Ele está disposto longitudinalmente, os seus braços, as suas hastes laterais, elas estão completamente abertas e apontando pros cornos uterinos. E como que é isso no ultrassom? Então, aqui seria uma foto de um DIU de cobre dentro do útero, né? Então, na foto da esquerda no eixo longitudinal, na foto da direita no corte transversal, dá pra ver bem os dois braços ali, bem acogênicos, né? Já o Mirena, aqui nessa ilustração, ele já tá bem mais difícil de identificar, mas você consegue ver a sombra que se forma na extremidade proximal e distal deles. E no corte transversal, você vê a sombra também, apenas do eixo vertical ali do DIU, né? Faz uma pequena sombra central. Tem que observar, principalmente, se esse DIU tá acima do orifício interno do colo do útero. Então, essa informação, observação muito importante, que você sempre vai ter que tentar identificar a extremidade inferior do DIU e se ela tá acima do orifício interno do colo do útero. E existem também algumas distâncias que você pode descrever da extremidade superior do DIU, até o final da cavidade endometrial, ou até o miométrio, ou até a serosa uterina. Lembrando que, em algumas situações, se ainda assim você procurou o DIU e tá achando difícil identificar, não tá entendendo bem, lembrar que tem algumas coisas que podem complementar, né? Algumas ferramentas que podem te auxiliar aí nessa localização, que seria um ultrassom transabdominal, como tá aí na foto da direita. Então, é super simples, todo mundo vai ter acesso, você tira a paciente da posição do transvaginal e faz, pega o transdutor transabdominal e faz uma avaliação ali, um ultrassom abdominal pélvico, né? Você vai ter um outro ponto de vista que pode te auxiliar muito a identificar aí o DIU, principalmente naqueles úteros em médio verso flexão. Uma outra ferramenta que vai te auxiliar seria o ultrassom 3D, que tem aumentado muito o uso do ultrassom 3D na avaliação de DIU, né? É uma ferramenta excelente, porque ela vai te dar essa imagem coronal aí, desenhando toda a cavidade endometrial e ela vai auxiliar bastante, principalmente na localização das hastes laterais, tá bom? As complicações. Então, sabendo o posicionamento ideal do DIU, a gente agora vai ver umas possíveis complicações. Desde o DIU migrar para o terço inferior do útero, que seria o deslocamento, então o deslocamento é quando esse DIU está muito localizado no terço inferior do útero e alcança o orifício interno do colo do útero, né? Isso é uma complicação, é o deslocamento. Ou ele tem uma alteração de rotação, as suas hastes laterais, elas estão rodadas, ou no sentido antero-posterior, ou em qualquer outro sentido que não seja apontando para os cornos uterinos, tá? A outra seria a expulsão, que é quando esse DIU ele não só migrou para o terço inferior do útero, como ele alcançou o orifício externo do colo uterino, tá? A penetração seria quando você tem partes do DIU penetrando o miométrio. O DIU, ele tem que estar completamente dentro da cavidade endometrial. Então, se tem partes do DIU que estão adentrando o miométrio, isso é uma penetração. E a perfuração seria quando ele não só penetra o miométrio, mas quando ele também alcança a serosa uterino, que tem risco dele migrar para a cavidade abdominal, certo? Então, aqui, para ilustrar o deslocamento, na foto da esquerda, a gente tem o ultrassom 3D, na qual você vê que as hastes do DIU, ele não só está deslocado para o terço inferior do útero, como ele tem uma alteração de rotação. E na foto da direita, a gente vê aqui já o DIU alcançando o orifício interno do colo do útero e passando um pouquinho já dentro um pouco do colo uterino. Aqui também, essa situação, o DIU está deslocado para o terço inferior e está alcançando o orifício interno do colo do útero. Aqui, para ilustrar, está descrevendo a distância do DIU ao fundo da cavidade endometrial. E uma situação que eu trago para vocês, essa aqui é uma foto, um esquema ilustrativo que a gente montou para lembrar de uma situação super importante, que é quando esse DIU, ele está acima do orifício interno do colo do útero, mas ele não está fúndico, né? A posição ideal do DIU é fúndico. Quando você se deparar com essa situação, é importante lembrar de uma coisa. O DIU-MIREN, ou qualquer DIU liberador de hormônio, a gente sabe que a sua ação contraceptiva, ela se mantém, independente dele estar bem fúndico ou não. No DIU de cobre, para ele ter sua ação contraceptiva plena, ele tem que estar no fundo uterino. Entretanto, não há uma localização, uma medida, digamos assim, que vai te falar que ele está bem posicionado ou não. Então, o DIU de cobre estando acima do orifício interno do colo do útero, você vai apenas descrever, mesmo que eles não estejam fúndico. Você vai evitar colocar o termo mal posicionado, tá bom? Porque a gente sabe que o DIU, ele migra dentro da cavidade endometrial nos primeiros meses. Então, aquele DIU de cobre que não estava no fundo do útero, estava mais próximo ao colo do útero, mas ainda assim estava acima do colo do útero, ele pode migrar. Então, você vai apenas descrever. A medida que você vai descrever, que seria da extremidade superior, que a gente recomenda, que seria da extremidade superior do DIU até o fundo da cavidade endometrial, ela é apenas para localizar o DIU para o ginecologista e ele junto com a paciente, analisando os sinais e sintomas dessa paciente, ele vai decidir o que é melhor, sabendo que esse DIU pode migrar sim para uma posição melhor, para uma posição mais fúndica nos próximos meses. Então, sabendo disso, você vai apenas descrever. Antigamente, achava-se que tinha um corte, um limite ali, inicialmente, a distância de 3 milímetros até o fundo do útero, depois se falou em 5 milímetros, que o DIU estando mais distante do que 5 milímetros do fundo uterino, teria um maior risco de expulsão, mas isso já não se comprovou, né? Os estudos não há um consenso de valor exato. O que se sabe é que ele pode migrar, então, se ele está acima do orifício interno do colo do útero, o ginecologista dela vai avaliar se realmente há necessidade de retirada ou não, tá certo? Então, não coloquem o uso, não façam uso do termo mal posicionado, mesmo que o DIU não esteja tão fúndico, mesmo que ele esteja distando muitos milímetros do fundo uterino, né? Se ele está acima do orifício interno do colo do útero, ok? Uma outra complicação seria, como eu já falei, a penetração. Nessas fotos aqui ilustra isso, né? O DIU que, ao invés de estar dentro da cavidade endometrial, ele penetra, ele adentra o miométrio, então, as duas fotos aqui estão ilustrando essa situação. E a penetração, caso ela aconteça, né? Quando o DIU atinge a serosa, lembrando que você pode se deparar com a situação em que você não vai mais encontrar esse DIU dentro do útero, ele pode migrar para a cavidade abdominal. E nessa situação em que você procura no ultrassom e não acha o DIU, lembrar de fazer a radiografia de abdômen, os DIU, tanto o DIU de cobre, como da foto da esquerda, como o Irena da direita, eles são radioopacos e podem ser encontrados, né? Podem ser visualizados ao raio-x, tá? Então, qual que é a nossa recomendação aqui? No corpo do seu exame, você pode descrever da seguinte forma. Presença de DIU de cobre, ou liberador de hormônio, localizado longitudinalmente na cavidade endometrial, acima do colo do útero, sem alterações de rotação, distando tantos milímetros do fundo da cavidade. Conclusão, DIU presente, intrauterino, localizado acima do colo, tá? Essa aqui seria a nossa sugestão de descrição do DIU nos laudos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem mandar aqui para o Dr. Pix ou sugestão de outros temas, tá bom? Obrigada. Obrigada. Obrigada.